Física Livro 1, Aristóteles, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso queira adquirir o livro, confira o link na descrição. Capítulo I. Em todas as ciências que se preocupam com princípios ou causas ou elementos, é a apreensão desses que constitui a ciência ou entendimento. Pois nós, sabemos algo quando conhecemos as suas causas últimas e os primeiros princípios, e chegamos aos seus elementos. Obviamente, então, também no estudo da natureza, nosso primeiro objetivo deve ser estabelecer os princípios. Agora, o caminho da investigação deve basear-se no que é mais imediatamente conhecido e claro para nós, para o que é mais claro e mais intimamente cognoscível em sua própria natureza, pois não é o mesmo algo ser acessível diretamente à nossa cognição e ser intrinsecamente inteligível. Assim, ao avançar para o que é intrinsecamente mais luminoso e por sua natureza acessível a um conhecimento mais profundo, devemos começar com o que está mais imediatamente dentro da nossa cognição, embora em sua própria natureza seja menos acessível ao entendimento. Ora, as coisas mais óbvias e imediatamente conhecidas por nós são concretas e particulares, em vez de abstratas e gerais, enquanto elementos e princípios só nos são acessíveis posteriormente, como derivados dos dados concretos quando os analisamos. Portanto, devemos avançar do todo concreto para os vários constituintes que ele abarca, pois é o todo concreto que é mais facilmente reconhecido pelos sentidos. E ao chamar o concreto de um todo, quero dizer que ele abarca em um único complexo uma diversidade de elementos, fatores ou propriedades constituintes. A relação dos nomes com as definições lançará alguma luz sobre este ponto, pois o nome dá uma indicação não analisada da coisa, círculo, por exemplo, mas a definição analisa alguma propriedade ou propriedades características. Uma variante do mesmo pode ser notada em crianças, que começam por chamar cada homem de pai e a cada mulher de mané, até que elas aprendam a separar a relação especial com a qual os termos se aplicam corretamente. CAPÍTULO II Então, deve haver um princípio da natureza ou mais do que um. E, se for apenas, um, deve ser ou fixo, como dizem Parmênides e Melisso, ou modificáveis, como dizem os físicos, alguns declarando que o ar é o primeiro princípio, e outros a água. Se, por outro lado, existir mais dos que um princípio, eles deverão ser limitados ou limitados em número. E, se eles são ilimitados, embora mais de um, eles devem ser dois ou três ou quatro, ou algum outro número definido. E, se eles são ilimitados, eles devem ser ou todos genericamente do mesmo tipo, como Demócrito defendia, embora diferindo pela forma e outras características, ou de natureza contrastada também. Os pensadores que investigam o número de entidades absolutas seguem a mesma linha. Para a primeira questão, se os constituintes dos quais as coisas são compostas são um ou mais de um. E, se for mais de um, se eles são limitados ou ilimitados. Então, eles também estão investigando se há um princípio ou constituinte final, ou se há muitos. Ora, quanto à afirmação de que toda a existência é uma e é fixamente imutável, podemos dizer que se não se refere ao estudante da natureza, ele não precisa investigar isso, muito menos diz respeito ao geômetra discutir com quem nega os axiomas geométricos. Tais questões devem ser tratadas por alguma outra ciência especial ou por uma disciplina fundamental que seja subjacente a todas as ciências. E assim é nesta questão da unidade do princípio natural, pois se há apenas um, e um no sentido de fixidez, não é um princípio de modo algum, uma vez que um princípio deve ser o princípio de alguma coisa ou coisas diferentes do seu puro ser próprio. Considerar, portanto, se o princípio natural é um neste sentido, é como discutir qualquer outro paradoxo que seja configurado apenas por causa do argumento, como o paradoxo de Heráclito, ou a disputa, se alguém avançar, de que a totalidade da existência é um único homem. Se o seu paradoxo fundamental é admitido, não há nada estranho em todos os outros paradoxos que se sigam. Deixe-nos, então, partir do dado de que as coisas da natureza, ou algumas coisas, se movem e mudam, como é patente pela observação, e deixe-nos observar que não somos obrigados a responder a todos os tipos de objeções que podemos encontrar, mas apenas as que são erroneamente deduzidas dos princípios aceitos na ciência em questão. Assim, é o ofício do geômetra refutar a quadratura do círculo que procede por meio de segmentos, mas ele não precisa considerar a solução de Antifon. E, afinal, apesar de sua disputa não dizer respeito ao estudo da natureza, incidentalmente levanta pontos que interessam o físico. Então, talvez seja bom examiná-lo brevemente, especialmente porque tem um certo interesse filosófico próprio. Agora, uma vez que o termo existente é ambíguo, mas está no cerne da questão para saber se, um, aqueles que afirmam que todas as coisas existentes são ou estão pensando em todas as coisas existentes de forma substantiva, quantitativa ou qualitativa. Ou, dois, são todas as coisas existentes uma substância, como um homem ou um cavalo ou uma alma? Ou será que, elas são todas qualidades, todas os mesmo branco ou quente, ou assim por diante, para que a mesma predicação qualitativa possa ser feita de todos eles? Pois, apesar de todas essas afirmações serem impossíveis, ainda estão longe de serem todas idênticas. Assim, há, se todas as coisas devem ser tanto substantivas, quantitativas, quantitativas e qualitativas, então, se consideramos essas formas de ser como objetivamente separáveis umas das outras ou não, em qualquer caso, as existências serão muitas e não apenas uma. Considerando que, b, se se pretende que todas as coisas sejam de uma magnitude ou de uma qualidade, então, se existe alguma existência substantiva em absoluto ou não, a afirmação é absurda, se pudermos assim chamar o impossível. Pois nenhuma das categorias, exceto a substância, pode existir de forma independente, já que todo o restante deve ser necessariamente predicado de alguma substância como matéria. Mas Melisso diz que o universo é ilimitado, o que o tornaria uma magnitude ou quântum, uma vez que limitado ilimitado pertencem apenas aos quântum, de modo que nenhum ser substantivo e nenhuma qualidade ou afecção podem, como tal, ser chamados de ilimitados, embora possam, aliás, ser um quântum também, pois a concepção de um quântum entra na definição de ilimitado, enquanto que a concepção de existência substantiva, ou qualidade, não. Se então, há, o existente é tanto uma substância quanto uma magnitude, é dois e não um. Considerando que, b, seja apenas uma substância, não pode ser ilimitado, nem pode ter qualquer dimensão, pois, de outra forma, seria quantitativo e substantivo. Dois, novamente, uma vez que um um é um termo tão ambíguo como existente, devemos perguntar em que sentido todo é dito ser um. a, a continuidade, estabelece um tipo de unidade, b, a indivisibilidade, outro, c, a identidade de definição e de características constituintes, ainda um terceiro, como, por exemplo, meteio e inus, ambos significam vinho em grego, são um e o mesmo. Então, a, se um único continua o que se entende por um, segue-se que um um é muito, pois todo continuo é divisível sem limite. E isso sugere a questão, talvez não para o nosso propósito atual, mas interessante por si mesmo. Se a parte rotudo de um continuo devem ser considerados como uma unidade ou como existentes de modo variado e, em qualquer caso, em que sentido eles são uma unidade ou pluralidade? E, se eles são considerados como uma pluralidade, em que sentido uma pluralidade? E a questão surge novamente em relação a um todo descontínuo, consistindo de partes diferentes. Em que sentido existem tais partes, como seriam várias a partir do todo? Ou se cada uma é indivisivelmente uma com o todo, elas são assim umas com as outras? Considerando que, b, se um significa indivisível, então exclui a quantidade, assim como a qualidade, e, portanto, o ser único, não sendo um quanto um, não pode ser ilimitado como Melisso declara ser, nem mesmo limitado como Parmênides defendia, porque é apenas o limite, não o continuo que ele limita, que está em conformidade com a condição de indivisibilidade. Por último, c, se a afirmação é que todas as coisas são identicamente uma e a mesma por definição, como roupas e peças de vestuário, estamos de volta ao paradoxo heraclítico. Pois, nesse caso, ser bom e ser mal serão o mesmo, e ser não bom o mesmo que ser bom, com a consequência de que o mesmo será tanto bom quanto não bom, ou tanto um homem como um cavalo, e não devemos mais manter que todas as existências são uma, tanto quanto nenhuma delas é qualquer coisa, e ser de uma certa qualidade será o mesmo que ser de certa magnitude. Na verdade, alguns dos antigos físicos ficaram perturbados com o perigo de se admitir que o mesmo é tanto um quanto muitos, e, portanto, alguns deles, como o licofrão, baniram a palavra é completamente, enquanto outros fizeram tal violência e a linguagem de modo a substituir o homem é pálido pela frase o homem tem palidez de o tês, ou para admitir o homem caminha, mas não o homem é caminhante, por medo de fazer que um existente pareça muitos ao se afixar a palavra é. Tal nervosismo resultou da identificação de com existe e ignora os diferentes sentidos de um ou de ser. Mas o fato é que uma coisa, obviamente, pode ser muitas, seja no sentido de ser várias coisas conceitualmente distintas ao mesmo tempo, embora seja uma coisa ser pálida e outra ser culto, mesmo assim um e o mesmo homem podem ser ambos, de modo que um o é muitos, ou no sentido em que um todo pode ser considerado como a soma das partes nas quais ele pode ser dividido. Este último caso trouxe nossos filósofos para uma posição, e eles tinham que admitir a multiplicidade na unidade, de forma involuntária, como se fosse um paradoxo. E, portanto, é claro, seria o caso se um e muitos fossem usados no sentido em que eles se contradizem, mas não se, por exemplo, estamos em relação a um tanto em sua unidade real quanto sua multiplicidade potencial. CAPÍTULO 3º Seguindo essa linha, veremos que é impossível que todas as coisas sejam uma, e não teremos dificuldade em refutar os argumentos pelos quais a afirmação de que o são é suportada. Tanto Parmênides quanto Melisso argumentam de forma sofisticada, na medida em que eles fazem suposições erradas e argumentam de forma inadequada. Mas, entre os dois, Melisso ofende de um jeito mais grosseiro, de modo a não conseguir realmente um ponto valioso para a discussão. O falso raciocínio de Melisso é pautável, pois, assumindo que tudo o que vem a ser na existência tem um começo, ele deduz disso que tudo o que não vem a ser na existência não tem começo, e, além disso, a própria suposição de que tudo o que vem a existência tem um começo é insustentável, na medida em que começou em algum tempo é tomada, como Melisso admite, como equivalente a começa em algum lugar de modo que se o Universo não tivesse início ou ele não poderia ter limite e seria ilimitado. Além disso, isso ocorre na medida em que não é feita nenhuma distinção entre a própria coisa ter que começar a ser em algum ponto de tempo particular, de um lado, e uma modificação da coisa que tem que começar de algum ponto particular dentro da própria coisa, de outro lado, como se não pudesse haver uma modificação simultânea em todo o campo afetado. E, há de mais, por que a Unidade deve envolver algo fixo? Pois se um determinado corpo de água, considerado como uma Unidade sem distinções internas de qualidade, pode ter correntes de movimento dentro de si, por que não o Universo? E, em qualquer caso, por que não haveria modificações diferentes das do movimento local? Mas, é claro, o Universo não pode ser realmente homogêneo, como uma massa de água, exceto no sentido de seu constituinte final ser uniforme, sentido em que, diferentemente do outro, alguns físicos também mantiveram sua unidade. O mesmo tipo de argumento se aplicará a Parmênides, bem como a outros argumentos que se conectem particularmente ao seu tratamento, pois aqui também a refutação gira sobre a falsidade de sua suposição e sobre a fragilidade de suas deduções. Sua suposição é falsa, na medida em que trata o ser como tendo apenas um significado, enquanto na realidade ele tem vários. E suas inferências são falsas, porque, mesmo que aceitássemos tal proposição como nada que é não-branco existe, e se branco tivesse apenas um significado, ainda assim as coisas brancas seriam muitas e não uma. Obviamente não é um, no sentido de um contínuo homogêneo. Nem no sentido de uma identidade conceitual, pois permanece uma distinção conceitual entre o sujeito em que a brancura está inerida e a qualificação de ser branco, e essa distinção não envolve a existência separada de nada ao lado de o que é branco, porque a pluralidade é estabelecida, não por haver algo separado, mas por uma distinção conceitual entre o branco e o sujeito em que ele é inerente. Mas Parmênides não chegar a este princípio. Parmênides, portanto, deve assumir não só que a palavra e, seja predicada do que for, tenha apenas um significado, mas também que significa é idêntico com o ser, e que um significa é idêntico com a unidade. O ser não será mais considerado como um atributo, pois um atributo é atribuído a algum sujeito, diferente de si próprio. Consequentemente, o sujeito a que ser, supondo que seja um atributo, é atribuído não terá nenhum ser, pois isso será diferente de ser o atributo imputado a ele, e assim será algo que, simplesmente, não é. Por, conseguinte, idêntico com ser o único significado que damos a palavra e, não pode ser um atributo de algum sujeito que não seja ele próprio. Pois, nesse caso, seu sujeito não pode ser uma coisa que seja, a menos que ser denote uma pluralidade de coisas no sentido de que cada uma é algo que é. Mas assumiu-se, que ser denota apenas uma coisa. Se, então, o que é idêntico com ser não é um atributo de qualquer outra coisa, mas um sujeito, de modo que outras coisas são atributos disso, há algum motivo para dizer que idêntico com ser denota isso que é, uma entidade real, mais do que aquela que não é, uma não-entidade. Posso mostrar que não há razão, pois suponha que o que é idêntico com o ser também tenha o atributo brancó, e que ser brancó não é idêntico com ser, o único sentido em que pode ser, pois não pode ter ser como um atributo, porque, por hipótese, apenas o que é idêntico com ser tem algum ser, então segue-se que o branco não é, e que não apenas no sentido de que não é isso ou aquilo, mas no sentido de uma absoluta não-entidade. Consequentemente, o que é idêntico com ser, nosso sujeito, será uma não-entidade, pois, assumimos que, é verdade dizer disso que é branco, e isso significa que é uma não-entidade. Então, mesmo que, para escapar dessa dificuldade, digamos que o termo branco denota o que é idêntico com ser, então o ser tem mais de um significado. Também não pode o existente ter qualquer magnitude, se é para excluir a pluralidade, pois uma parte disso terá uma existência distinta da de outra. Mas a análise de uma entidade substantiva em outras entidades substantivas, até agora sendo algo surpreendente, é claramente ilustrada pelas definições. Por exemplo, se homem significa uma existência substantiva, também deve ser com animalibípede. Caso contrário, eles seriam atributos acidentais, seja de homem ou de algum outro sujeito. Mas isso é impossível, pois um atributo acidental deve ser separável, assim como às vezes se aplica e às vezes não. Por exemplo, que o homem está sentado, ou então deve incluir seu sujeito em sua própria definição, como a dunco inclui em sua definição a definição de nariz, da qual dizemos que a aduncidade é um atributo. Ora, os termos da definição, que são os princípios constituintes do objeto definido, não contém, de forma geral, em suas definições, qualquer menção do todo que eles combinam para definir. Por exemplo, homem não entra na definição de bípede, nem o de homem branco entra na definição de branco. Portanto, se bípede fosse um atributo do homem, teria que ser separável, para que o homem pudesse, em uma dada ocasião, não ser bípede. A única alternativa, como dissemos, é que o homem deva ser incluído na definição de bípede. E isso não é assim, pois é o contrário, bípede sendo incluído na definição de homem. E se tanto bípede e animal fossem atributos de algum outro sujeito diferente de homem e não fossem eles próprios, em particular, sujeitos, o próprio homem pertenceria à classe de coisas atribuídas a um sujeito. Devemos, então, absolutamente, estabelecer que o substancialmente existente não é um atributo de outra coisa. E também o que é verdadeiro a este respeito dos elementos de uma definição, geral e coletivamente, também é verdade para o que eles definem. Universo, então, é, composto por uma pluralidade de entidades individuais distintas. Observe que alguns pensadores cederam tanto aos argumentos dos eleatas, ao argumento de que, se ser tem apenas um significado, todas as coisas são uma, admitindo que o que não existe existe. E também é o argumento da dicotomia, supondo a existência de magnitudes indivisíveis. Ora, é óbvio que, a partir das premissas, ser tem apenas um significado e contraditórias não podem coexistir, não é uma verdadeira inferência que haja nada que não é, pois o que não é pode muito bem, não existir absolutamente, mas, ser o que não é isso ou aquilo. Mas afirmar que, se não houver nada além de apenas o que é, seguirá que todas as coisas são uma, é absurdo. Pois quem levaria a essa expressão apenas o que é para dignificar algo, mas algo que existe substantivamente? Mas, se significa isso, então não há nada além das coisas que existem sendo uma pluralidade, como já vimos. É claro, então, que o existente não pode ser todo um nesse sentido. CAPÍTULO IV Passamos agora aos físicos. Existem duas escolas. Uma escola reduz a existência à unidade, colocando uma única substância subjacente, seja um dos três conhecidos, ou algo mais denso do que o fogo e mais rarefeito do que o ar, e chega a uma pluralidade ao conceber que tudo o mais seja gerado a partir dele por condensação e rarefação. Agora, denso e rarefeito são opostos e podem ser colocados sob a concepção mais geral de excesso e defeito. Então, Platão, também tem o seu grande e pequeno, apenas ocorre que ele considera que a matéria consiste nesta antítese diversificada, e encontra a unidade na ideia, enquanto os demais encontram a unidade na matéria subjacente, nas distinções e nas formas dos opostos, ou, como Anaximandro, extraem os próprios contrastes da substância primeira indeterminada. A outra escola, a que Empédocles e Anachagoras pertencem, começa a partir da primeira tanto com unidade quanto multiplicidade, pois eles assumem uma confusão indistinta, do qual os constituintes das coisas são espélidos. Mas eles diferem no seguinte, Empédocles supõe que o curso da natureza retorna sobre si mesmo, voltando periodicamente ao seu ponto de partida, enquanto Anachagoras o faz avançar continuamente sem repetir-se. Além disso, ele assume um número ilimitado de substâncias distinguíveis, desde a primeira, bem como um número ilimitado de partículas uniformes em cada substância, enquanto Empédocles admite apenas os quatro assim chamados elementos. Anachagoras parece ter baseado sua convicção de que as substâncias primeiras são ilimitadas em número em sua aceitação intransigente do dogma, comum a todos os físicos, de que nada pode vir do que não existe. Isso fez declarar, que originalmente todas as coisas existiam juntas e explicar que a Genese não era mais do que a modificação induzida pelo estabelecimento da ordem, enquanto o mesmo dogma fez com que os outros atribuíssem Gênesis a combinação e resolução de transformações. Além disso, Anachagoras argumentou a partir da Gênesis de de semelhantes uns dos outros que eles já estavam dentro um do outro. Pois, uma vez que o que quer venha a ser deve surgir, seja a partir do que existe ou a partir do que não existe, e como o último foi universalmente considerado impossível, permaneceu a admissão de que todas as coisas surgiram do que existia, e que já deveria estar lá, mas em partículas tão diminutas e que escapam de nossos sentidos. Então ele, e sua escola argumentaram que as partículas de todas as coisas devam existir em tudo o mais, já que viram todo tipo de coisas emergirem umas das outras. E eles, consideraram que as coisas têm uma aparência diferente e recebem nomes diferentes de acordo com a prevalência de um constituinte ou outro na mistura, e, consequentemente, não existe tal coisa como um puro preto ou branco ou doce ou carne ou osso, mas a natureza de uma coisa é julgada por conta disso. Mas, um, se uma coisa não tem limite sob certo aspecto, então não podemos defini-lo em relação a esse aspecto em relação ao qual é ilimitado. Assim, não podemos dizer o quão grande é, ou quantos existem, se não tiver limites quanto ao tamanho ou número. Nem podemos dizer que tipo de coisa é, se não há limite para a sua diversidade. Se, então, os constituintes de uma coisa são ilimitados quanto à magnitude e quanto ao tipo, não podemos saber o que é essa coisa, pois nós contamos sobre uma coisa que é colocada quando conhecemos a qualidade e a quantidade de seus componentes. Mais uma vez, dois, uma coisa, cujas partes podem ser de qualquer magnitude, grande ou pequena, pode ser de alguma magnitude, falo de partes nas quais, como já existe nela, o todo pode ser repartido. Se esta é uma consequência necessária, e se é impossível que um animal ou planta deve exceder todo o limite em grandeza ou pequenez, o mesmo deve ser verdade para qualquer parte dela, pois o todo e as partes devem ter uma proporção definida entre si. Ora, carne é, osso e assim por diante são partes de animais, e frutas, partes de plantas. É claro, então, que nem carne, nem osso, nem nada do gênero podem ser grandes ou pequenos além do limite. 3, além disso, se, por um lado, como Anachagoras afirma, todas essas coisas já estão lá mas nas outras e não entram em existência, mas são meramente retiradas de onde elas estão e tiram seus nomes de seus constituintes dominantes, e qualquer coisa pode ser retirada de qualquer coisa, água a partir de carne, ou carne a partir de água, mas, por outro lado, qualquer corpo limitado deve usar qualquer outro corpo limitado em tal processo, então claramente é impossível que cada coisa exista em tudo. Pois, se a carne foi retirada de um determinado corpo de água, e então mais carne é retirada da água restante, mesmo que os extratos sucessivos diminuam constantemente em quantidade, não podem diminuir abaixo da partícula mínima. Consequentemente, se, quando atingirem, este mínimo, o processo for necessariamente terminado, então não será mais verdade que tudo está contido em tudo, pois não haverá carne na água que sobrou. Se, por outro lado, você sempre pode continuar a separar uma partícula mínima por vez, segue-se que há um número ilimitado de corpos de tamanho igual contidos e um corpo limitado, o que é impossível. 4 – Além disso, uma vez que a subtração de qualquer coisa de um determinado corpo deve reduzir o tamanho desse corpo, e uma vez que uma massa de carne não pode ser indefinidamente grande ou pequena, é claro que, a partir do mínimo de carne, nenhum outro corpo pode ser extraído, pois isso o reduziria abaixo do mínimo. 5 – Há demais, em cada um do número ilimitado de substâncias primeiras, uma quantidade ilimitada de carne e sangue e cérebros existiria, mas não estariam reunidos em agregados reconhecíveis, mas ainda existentes. Assim, cada uma dessas substâncias existiria sem limites dentro de cada uma das outras, que também existiria sem limites dentro dela. E isso é impossível. E, no entanto, essa noção de algo que está lá, que nunca pode tornar-se completamente distinta, é muito sólida, embora Anachagoras não tenha conseguido defender. Pois modificações não podem existir separadas por si só. Então, se coisas como cores e estados fossem incluídas na confusão primeira de Anachagoras, e poderiam ter sido totalmente retiradas dele, haveria como resultado um branco e um saudável que seria apenas si próprio, nem mesmo no sentido de ter um sujeito. Então, eis a razão por que a inteligência não desejava retirar essas coisas, pois não pode ser feito, tanto em relação à quantidade, como não há magnitude mínima, nem em relação a qualidade, pois as modificações não podem existir separadas por si mesmas. Nem foi adequada a sua concepção de genes e de partículas semelhantes. Pois, de certa forma, um pedaço de lama é dividido em pedaços mais pequenos da mesma matéria-lama, não seria de outra forma, mas é dividida em partes diferentes de terra e água. Além disso, a água e o ar não consistem um no outro ou surgiriam um do outro da mesma forma que os tijolos surgem de uma casa que é quebrada, ou uma casa, que consistia em tijolos. Empédocles, então, seria, até agora, o mais sensato ao assumir um pequeno número limitado. Capítulo V Isso nos leva a observar que todos esses pensadores assumem como princípios um par de qualidades ou forças antitéticas, e o fazem seja ao declararem a soma das coisas como uma fixa, pois mesmo Parmênides erige quente e frio, o que ele chama fogo e terra, em princípios, ou quando eles falam de rarefeito e denso, ou seja com demócrito, quando eles falam de solidez e vácuo um considerado como existente e outro como inexistente, e distinguem os átomos pela posição, forma e ordem, tudo isso sendo expresso em pares antitéticos, posições como acima e abaixo, diante e atrás, e formas como angulares, retas ou curvas. Claramente, então, todos eles assumem certos números de pares antitéticos como princípios, e não é sem razão, porque princípios, sendo eles próprios primeiros, não devem ser derivados, nem um do outro, nem de qualquer outra coisa, e todas as outras coisas devem surgir deles. E os termos de uma antítese primária cumprem esta condição, pois, posto que eles são primários, eles não podem ser derivados de qualquer outra coisa, e porque eles são antitéticos, eles não podem se elevar um a partir do outro. Mas devemos seguir mais de perto a questão sobre o que isso significa e como funciona. Observe, então, para começar, que as coisas não podem agir umas nas outras e se transformar uma na outra aleatoriamente, a menos que seja por concomitância acidental, pois como, para tomar um exemplo, a cultura poderia, como tal, se tornar palidez? Um homem de cultura, que tinha sido de uma aparência morena, pode tornar-se pálido, e a pessoa que descrevemos como culta pode ser uma pessoa que descrevemos como pálida, mas apenas ocasionalmente pelo fato de que a pessoa culta que ficou pálida tinha outras qualidades concomitantemente com sua cultura, pois ele não pode tornar-se pálido com a meira força de já ter alguma qualidade além de palidez para começar, a menos que essa qualidade esteja na linha específica de antítese da palidez, morena ou alguma tonalidade intermediária. Assim também, um homem não pode tornar-se culto apenas porque ele já tem alguma característica que não é cultura, a menos que seja característica específica da falta total ou parcial de cultura. E, tudo isso detém a perda de qualificações tanto quanto da sua aquisição. 1 – Homem não se cultiva quando ele deixa de ser pálido, a menos que seja por uma concomitância incidental, pois o que deixar de ser pálido significa não é apenas tornar-se algo não pálido, mas algo na linha antitética à palidez que leva a ser moreno. Assim também, se a cultura esmaece de si mesma, não pode esmaecer em qualquer coisa que exuale que você possa designar, além de si mesma, mas apenas em uma falta de cultura mais ou menos completa. E é o mesmo contudo mais, pois combinações estruturais, não menos que as qualidades isoladas, obedecem à mesma lei, só que não conseguimos anotá-lo porque não temos nomes específicos para as várias ausências de estrutura correspondentes a diferentes formas estruturais. Mas, mesmo assim, qualquer coisa que seja articulada deve surgir de algo a partir do qual essa articulação particular está ausente, e, se, por sua vez, cai fora da articulação, deve voltar novamente à ausência da articulação específica que teve. Não faz diferença se, falamos de harmonia ou de arranjo ou de combinação nessa conexão, pois o princípio é claramente o mesmo. E também ocorre o mesmo com uma casa ou uma estátua ou qualquer produto desse tipo. Pois o que a casa substitui ao ser feita é a relação desordenada dos materiais entre si, e o que desaparece na fabricação da estátua, ou qualquer outro trabalho com figura, é a falta de disposição do material, pois todas essas coisas são constituídas pela disposição formativa ou a combinação do material ou materiais. Se, então, tudo isso for assim, parece que, sempre que algo vir a ser ou deixar de ser, o movimento estará ao longo da linha determinada entre os termos de algum contraste, ou, se começarmos de algum estado intermediário, o movimento é em direção a um dos extremos. E uma vez que os intermediários são compostos em vários graus dos termos opostos do par em contraste, cores, por exemplo, a partir de branco e preto, segue-se que todas as coisas que surgem no curso da natureza são opostas ou são compostos por opostos. Até este ponto, como já foi indicado, podemos reivindicar o consenso bastante geral de todos os sistemas, pois todos os pensadores postulam seus elementos ou princípios, como eles os chamam, e, embora não forneçam um argumento fundamentado desses princípios, não obstante, observamos, como se a própria verdade os conduzisse apesar de si mesmos, que eles estão realmente falando sobre pares contrastados. Mas eles diferem na ordem que eles seguem, alguns começando pelo que é mais luminoso para a inteligência, outros pelo que é mais diretamente reconhecido pelos sentidos. Assim, alguns postulam quente e frio, ou úmido e seco, como causas do vir a ser, e outros em par e par, ou amizade e conflito, o que ilustra o que estou dizendo. Assim, eles concordam em um aspecto, enquanto diferem em outros. Suas diferenças são óbvias e são universalmente reconhecidas, mas o que não é visto tão geralmente é que elas são todos análogas, na medida em que todos eles se baseiam na mesma concepção fundamental da antítese, e embora alguns o experimentem em uma fórmula mais ampla, e alguns em uma fórmula mais restrita. Até então, eles concordam e diferem, e pioram ou melhoram em relação um ao outro. Alguns, como já dissemos, começando com o que é mais acessível à inteligência, e os outros, com o que é mais acessível ao sentido. Pois o geral é abordado pela inteligência, e o particular, pelos sentidos, uma vez que a mente apreende o princípio universal, e os sentidos, sua aplicação parcial. Assim, grande e pequeno são concepções mentais, enquanto grosso e fino são impressões sensoriais. Mas, em qualquer caso, é claro que os princípios devem formar um par contrastado. CAPÍTULO VI Agora, a razão parece ser clara ao discutir se os princípios fundamentais da natureza são dois, ou três, ou algum número maior, mas limitado. Um único princípio não seria cabível, pois estabelecemos a antítese como um constituinte último na natureza, e a antítese envolve a dualidade. Nenhos fatores da natureza podem ser ilimitados, ou a natureza não poderia ser objeto de conhecimento. Agora, no que diz respeito à antítese, dois princípios seriam suficientes, pois cada classe definida está sob uma antítese geral, e a soma total de coisas que existem na natureza, como tal, forma uma classe definida. Uma vez que, então, uma antítese seja suficiente, é melhor não ir além dela, pois o mais limitado, se adequado, é sempre preferível, como vimos no caso de Empédocles, que alega tirar tudo das suas quatro substâncias, que Anachagoras afirma sair de seu número ilimitado. Ou podemos dizer que algumas antíteses são mais gerais do que outras, e algumas são derivadas de outras. Tais antíteses, subordinadas são exemplificadas por doce e amargo ou preto e branco. Mas, os princípios fundamentais devem estar em evidência em todos os casos. Obviamente, então, uma vez que a antítese é fundamental e implica a dualidade, os princípios finais, embora limitados em número, devem ser mais do que um. Mas, concedendo-lhes que sejam limitados, há razões para supor que sejam mais de dois. Pois, um, um homem pode muito bem ter dificuldade em conceber como a própria densidade, por exemplo, poderia possivelmente tornar algo rarefeito em qualquer coisa, ou algo de rarefeito em algo denso. E assim, também ocorre com qualquer outra antítese. Pois, suponho, não somos chamados a pensar que a amizade provoque a hostilidade mais próxima e, assim, construindo algo a partir dela, e vice-versa, ao invés de ambas agindo sobre uma terceira coisa. Dois, e de fato alguns pensadores assumiram mais de um princípio desse tipo para construir a natureza das coisas. Três, além disso, pode-se encontrar outra dificuldade em supor que não haja nada na natureza subjacente ao par antitético. Pois nunca vemos os princípios antitéticos, por si só, constituindo a existência substantiva de qualquer coisa que conhecemos na natureza, e um verdadeiro princípio não pode ser o mero atributo de outra coisa, pois o sujeito a que foi atribuído seria um princípio anterior a ele, na medida em que seria pressuposto no próprio fato de ter esse atributo predicado dele. Quatro, nem, podemos fazer da existência natural o termo de uma antítese, pois as coisas se movem de um termo de antítese para o outro, e uma vez que nada existe na natureza que seja contrastado com a existência natural, como poderia existir qualquer mudança existente do que não existe para que ele se afaste? Ou como, poderia ser tão inexistente um pressuposto do existente? Assim, se a nossa antiga insistência sobre os dois termos de alguns princípios de antítese é sólida e se agora estamos convencidos de que esses princípios antitéticos precisam de algo para funcionar e, se quisermos preservar essas duas conclusões, não devemos necessariamente postular um terceiro princípio como sujeito em que os princípios antitéticos atuam. E é este o terceiro princípio que esses físicos estão realmente pensando quando dizem que o universo tem apenas um único constituinte, água ou fogo ou alguma substância intermediária. Destes, a hipótese de uma substância intermediária parece melhor, pois fogo, terra, ar e água são propriamente implicados como propriedades contrastadas, de modo que haja razão em distinguir o elemento material universal de todos eles. Embora, alguns tenham identificado o elemento universal com o ar, uma vez que as características especiais do ar são menos intrusivas nos sentidos do que as dos outros, vindo a água em segundo lugar. Mas todos os físicos tratam esse assunto universal por princípios antitéticos como a densidade e a raridade, ou mais e menos, e todos os pares podem ser reduzidos ao excesso e defeito, como já foi apontado. Na realidade, essa doutrina, que o um e o excesso e o defeito são os princípios de tudo o que é, acaba por ter se mantido nas mentes dos homens desde então, mas nem sempre da mesma forma, pois os primeiros pensadores fizeram do um o sujeito receptivo e dos contrastados dois os agentes ativos, enquanto que mais recentemente o dois às vezes era considerado como o sujeito que sofre passivamente um como o agente. Então, a partir dessas e outras considerações, parece que há muito a dizer para assumir três princípios, mas não para ir além de três. Pois um princípio passivo é suficiente. E se fosse suposto ter quatro, e eles deveriam constituir dois pares, cada par exigiria um sujeito próprio para agir, além do outro par. Ou, se algum fosse derivado do outro, não contava entre os princípios, pois não seria primeiro. Nem poderia haver duas antíteses primárias, pois existência natural agrupa tudo o que está na natureza sob um único aspecto, de modo que os supostos pares de princípios só poderiam diferir um do outro em prioridade, e não poderiam pertencer a séries diferentes. Pois nunca há mais do que uma antítese geral comum a um grupo, e parece que todas as antíteses podem ser trazidas sob uma antítese geral. É claro, então, que deve haver mais de um elemento ou princípio, e que não pode haver mais de dois ou três, mas, dentro desses limites, a decisão entre dois e três apresenta grandes dificuldades. CAPÍTULO 7 Ao avançar agora para a formulação de uma teoria positiva, vamos começar com a concepção geral de mudança isto é, de coisas que se tornam completamente existentes, ou tornando-se isto ou aquilo em particular, o que não eram antes. Pois a ordem natural de exposição, como vimos, é começar com o princípio geral e proceder às aplicações especiais. Observe, então, que ao falar de uma coisa se tornar outra, ou uma coisa vindo a ser, ou no lugar de outra, podemos usar, um, termos simples ou, dois, termos complexos. Quero dizer que podemos dizer, um, que o homem se torna culto, ou que o não culto nele é substituído pela cultura, ou, dois, que o homem não culto se torna um homem culto. Naquele caso, um, o homem que adquire a cultura, e seu estado de ignorância que é substituído pela cultura, e a própria cultura que não era, mas que veio a ser, são tudo o que eu chamo termos simples. Enquanto, dois, tanto o homem não culto, que se tornou algo que ele não era, e o homem culto que ele tornou, são o que eu chamo de termos compostos. Observe que, em alguns desses casos, podemos dizer não só que uma coisa se torna assim e assim, mas também que isso seja assim. Por exemplo, um, homem se torna culto por não ser culto. Mas não podemos usar essa expressão em todos os casos, pois ele não se torna culto a partir do ser homem, pelo contrário, ele se torna um homem culto. E dos dois termos simples, o homem não culto ambos dos quais dissemos ter se tornado algo, um, o homem persiste quando se tornou um homem culto, mas o outro, o inculto ou não culto nele, não persiste no simples culto, que dizemos ter se tornado ou no composto homem culto. Observando essas distinções, podemos alcançar um princípio de aplicação universal, se ao observarmos, o destule, como eles dizem, a saber, que em todos os casos de tornar-se sempre deve haver um sujeito, o que se torna ou muda, e esse sujeito, embora constituindo uma unidade, pode ser analisado em dois conceitos e expresso em dois termos com diferentes definições, pois a definição de homem é distinta da definição de não culto zero. E o mesmo persiste enquanto o outro desaparece, o que persiste é aquele que não é abarcado em uma antítese, pois é o homem que persiste, e nem o simples culto ou inculto, nem o composto homem inculto, Quando falamos de algo tornando-se a partir do que quer que seja, e não de tornar-se assim e assim, geralmente queremos dizer da coisa a partir da qual seu vir a ser ocorre, o termo ou o aspecto não persistente. Assim, falamos de ser culto a partir de ser inculto, não de ser um homem. Ainda, a expressão a partir de é usada às vezes quanto ao fator que persiste. Dizemos que uma estátua é feita de bronze, não que bronze se torne uma estátua, no sentido de deixar de ser bronze. Quando, no entanto, a coisa a partir da qual o tornar-se ocorre é o termo contrastado e não persistente, ambas as expressões são usadas. Podemos dizer uma coisa, pese. O não culto homem, quer que ele se torne isso culto, ou que ele se torne a partir daquilo, inculto. Daí ocorre o mesmo com os termos compostos. Dizemos que o homem não culto se torna culto e também que ele se torna assim a partir do seu ser um homem não culto. Mas há, em grego, uma ambiguidade adicional, pois a mesma palavra, jignestai, é empregada de uma coisa vir a ser no sentido absoluto de entrar em existência, ou no sentido de vir a ser isso ou aquilo, o que não era antes. É apenas de uma coisa concreta, como tal, que podemos falar de vir a ser no pleno sentido de entrar na existência. Agora, em todos os outros casos de mudança, seja de quantidade, ou qualidade, ou relação, ou tempo, ou lugar, é óbvio que deve haver algum sujeito subjacente que sofra mudança, uma vez que é apenas uma coisa concreta que pode ter essa existência substantiva, característica a qual ela própria não pode ser predicada de nenhum outro sujeito, mas é ela própria o sujeito do qual todas as outras categorias são predicadas. Mas, em consideração adicional, será igualmente óbvio que uma substância, ou qualquer coisa, natural ou artificial, que existe de forma independente, decorre de algo que possa ser considerado como o sujeito dessa mudança que resulta em sua criação. Pois, em todos os casos, há algo já lá, do qual a coisa resultante vem, por exemplo, a semente de uma planta ou o esperma de um animal. Os processos pelos quais as coisas entram em existência neste sentido absoluto podem ser divididos em, 1, mudança de forma, como com a estátua feita de bronze, ou, 2, adições, como em coisas que crescem, ou, 3, subtrações, como quando um bloco de mármore é esculpido para se tornar Hermes, ou, 4, como na construção de uma casa, ou, 5, modificações que afetam as propriedades do próprio material. Claramente, então, todos os processos que resultam em qualquer coisa chegando a existir neste sentido absoluto começam com algum sujeito que já está lá para ser subjacente ao processo. De tudo isso, é claro que tudo o que se torna é sempre complexo. Há, 1, algo que começa a existir, o novo elemento da forma, e, 2, algo que vem a ser isso vem a ter esta forma. E esta segunda coisa pode ser considerada sob dois aspectos, como o sujeito que persiste, ou como a qualificação contrastada, que a nova forma irá substituir. Por exemplo, no homem inculto que se torna culto, inculto é a qualificação contrastada, homem, o sujeito, ou, quando a estátua é feita, a qualificação contrastada é a falta de figura, a falta de forma, a falta de um arranjo intencionado, o sujeito é o bronze, o mármore ou o ouro. C, então, concedemos que as coisas da natureza tenham os determinantes últimos e princípios que os constituam, e também que possamos falar deles vindo a ser não de modo acidental, mas em um sentido essencial, para vir a ser coisas que são e que seus nomes implicam, não tendo sido assim antes, então é óbvio que eles são compostos, em cada caso, do sujeito subjacente da forma que suas propriedades definidoras lhe dão. Pois o homem culto é um modo compacto do sujeito homem e da qualificação culto, pois a definição de tal composto pode ser sempre compreendida nas definições desses dois componentes. Claramente, esses são os elementos, ou fatores, dos quais as coisas que aconteceram surgem. Agora, o sujeito é numericamente uma coisa, mas tem dois aspectos conceitualmente distintos, pois o homem, ou o ouro, ou o fator material em geral é uma coisa que pode ser contada, já que quase pode ser considerada como uma coisa individual concreta, e não é um fator acidental na geração do que vem a ser, ao passo que a negação da qualificação emergente ou a presença do seu oposto é acidental. Por outro lado, a forma, por exemplo, a ordem ou a cultura ou qualquer outra qualificação previsível, também é uma coisa. Então, há um sentido em que os princípios fundamentais da soma das coisas e mudanças são dois, mas um sentido em que são três, pois a própria mudança propriamente dito corre entre os termos de uma antítese, como culto e não culto, quente e frio, articulado e inarticulado, e assim por diante. Mas, a partir de outro ponto de vista, esses dois princípios são inadequados, pois eles não podem agir ou sofrer diretamente um pelo outro. Essa dificuldade, no entanto, desaparece se admitirmos, como um terceiro princípio, um sujeito não antitético. Então, em certo sentido, não existem princípios, exceto os termos da oposição, e pode-se dizer que eles são dois em número e não mais. Mas também há um sentido em que não podemos admitir isso e devemos seguir três, por causa da distinção conceitual que existe neles. Por exemplo, no homem não culto, entre o fato de ser um homem e seu ser inculto, ou no bronze sem forma, entre o fato de estar sem forma e ser bronze. Agora está claro, então, quantos são os princípios das coisas no mundo em mudança da natureza e em que sentido? Ou seja, há algo que está subjacente a todos os opostos, e essa oposição envolve dois termos. Mas, se tomarmos isso de outra maneira, podemos escapar da dualidade da oposição, considerando que um de seus termos é tomado individualmente como competente, por sua ausência ou presença, para realizar toda a mudança. Então, haverá apenas o fator finalmente subjacente na natureza, além desse princípio formal a ser considerado. E desse fator subjacente podemos formar uma concepção por analogia, pois suportará a mesma relação com coisas concretas em geral, ou com qualquer coisa concreta específica, que o bronze carrega para a estátua antes de ter sido fundada, ou a madeira para o sofá, ou o material bruto de qualquer objeto que tenha determinada forma e qualidade para esse objeto em si. Esse material final irá contar como um princípio, não, é claro, no sentido de um indivíduo concreto. E a coletividade das qualidades determinantes implícitas na definição da coisa é também um princípio. E, além disso, ao contrário disso, ou seja, estar sem ou falta. Como os princípios, então, podem ser tomados como dois, e como essa enumeração parece precisar de suplementação, agora foi mostrado. Primeiro, pareceu que os termos de uma antítese constituíam todos os princípios necessários. Mas então, vimos que algo deve ser-lhe subjacente, constituindo um terceiro. E agora vemos que os dois termos da própria oposição estão em pé diferente um do outro, e vemos como todos os princípios estão relacionados uns aos outros e o que devemos entender pelo sujeito subjacente. Resta considerar, se a forma modificadora ou a matéria modificada devem ser consideradas como o fator mais essencial de uma coisa, mas que existem três princípios, e em que sentido são três, já foi demonstrado. Então, que isso baste quanto ao número de princípios e quanto ao que são. CAPÍTULO VIII Resta mostrar que a conclusão que alcançamos não só resolve o problema da geração, mas fornece a única escapatória do beco sem saída em que as primeiras especulações sobre o assunto levaram seus autores. Pois quando começaram a raciocinar sobre a verdade das coisas e a natureza de tudo o que existe, pioneiros como eram, eles caíram em um falso atalho por falta de uma pista e sustentavam que nada poderia vir a ser ou deixar de ser. Pois eles argumentaram que, se uma coisa vir a existir, ela deveria proceder ou a partir do existente ou fora dele, ambos sendo impossíveis, pois como poderia algo sair do existente, uma vez que o que já está lá? E, obviamente, não poderia sair do inexistente, pois o que sai de algo deve existir lá para poder sair, e o inexistente não existe. E assim, desenvolvendo as consequências lógicas disso, eles continuaram a dizer que o atual e verdadeiramente existente não é muito, mas um. Assim, então, é o seu dogma, mas, em relação a nós, afirmamos que, quando falamos de qualquer coisa que venha a ser, seja da existência ou da não existência, seja o não existente ou existente que atua ou sofre de qualquer forma, ou de algo que se torne isso ou aquilo, uma explicação é a seguinte. É como dizer que um médico faz ou experimenta alguma coisa, ou que ele se tornou, e agora é, algo que ele virou, em vez de permanecer um médico. Pois todas essas expressões são ambíguas, e essa ambiguidade é claramente análoga à ambiguidade escondida sob nossa linguagem quando falamos do que o existente se transformou, ou de que o existente faz isso ou experimenta aquilo. Pois se o médico constrói uma casa, não é enquanto médico, mas enquanto construtor que ele faz isso. Ou se ele se torna mais claro na tês, é enquanto escuro na pele, e não enquanto médico, que ele muda. Enquanto que se ele exerce a arte de cura, ou perde essa arte, de modo a se tornar um não médico, é enquanto médico que ele faz isso. E desse modo, assim como concepções estranhas podem ser formadas sobre o que um médico poderia ou não poderia fazer ou sofrer ou se tornar, se estivéssemos sempre pensando nele e na sua capacidade primária e direta como médico, mas aplicamos nossas conclusões a ele em todas suas capacidades reais ou possíveis. Portanto, obviamente, se sempre discutimos a partir do não existente enquanto não existente, mas aplicamos nossas conclusões ao acidentalmente não existente também, devemos cair em erros análogos. E foi só porque os pensadores anteriores não conseguiram entender essa distinção analítica, que empilharam o equívoco sobre o equívoco ao ponto de concluir que não havia gênese e que nada aconteceu, ou era, exceto um e o único existente. Agora, nós também, que reconhecemos a forma e a falta de forma ou carência, como fatores para vir a ser, afirmamos que nada pode vir a ser, no sentido absoluto, a partir do não existente, mas declaramos, no entanto, que todas as coisas que vêm a ser devem sua existência à não existência acidental de algo, pois elas devem isso a falta a partir da qual elas começaram, não estando mais lá. E se parecer um paradoxo surpreendente sustentar que qualquer coisa deriva dessa maneira do não existente, isso seria realmente bem verdade. Além disso, é igualmente verdade que é apenas nesse mesmo sentido acidental que qualquer coisa pode derivar do existente, ou o que pode vir a ser. Nesse sentido, no entanto, isso ocorre do mesmo modo que, por exemplo, se um animal se transformar em um animal, ou um animal particular, digamos, um cavalo, deveria transformar-se em outro animal particular, digamos, um cão. O cão viria a existir, não apenas a partir de um animal particular, mas a partir de um animal e se tornaria um animal, mas apenas acidentalmente, não enquanto animal, uma vez que já era um animal e não poderia se transformar em o que já era. Se algum, então, deve se transformar em um animal, de modo não acidental, deve ser não animal no início e vir a ser animal no processo. Da mesma forma, se uma coisa deve se tornar ou se transformar em um existente, de modo não acidental, não pode partir do que existe, embora nem possa começar do inexistente, pois explicamos que isso significa partir do inexistente enquanto tal. Ao mesmo tempo, não, eliminamos o princípio de que tudo deve ser ou não ser. Esta é, então, uma maneira de formular a solução do problema. Mas existe, também uma fórmula alternativa baseada na distinção entre existente como potencialidade e existente como uma atualidade. Mas isso é desenvolvido de forma mais completa em outro lugar. É assim, como eu disse, que as dificuldades são resolvidas, o que levou à negação de alguns dos fatos óbvios que já discutimos, pois foi esse equívoco fundamental que lançou os pensadores anteriores até agora fora da pista sobre entrar na existência e sair dela, além da natureza da mudança em geral. Se tivessem detectado a existência da entidade que descrevemos, teriam se libertado de toda a confusão. CAPÍTULO IX Certos outros pensadores abordaram a visão que agora expusemos, mas sem alcançá-la efetivamente. Pois eles começaram aceitando como verdade a concepção de Parmênides de que vir a ser não poderia significar nada além de sair do inexistente. Então, sob o único conceito de inexistente, eles uniram tanto a matéria quanto a falta de nosso sistema, não conseguindo distinguir entre unidade numérica do sujeito, o que admitimos, e unidade inanalisável de aspecto ou potencialidade, o que negamos. Mas essa distinção que eles ignoraram faz toda a diferença. Pois distinguimos entre matéria e falta ou ausência de forma, e afirmarmos que uma, a matéria enquanto tal, representa a inexistência acidental da tributos, enquanto que a outra, a falta enquanto tal, é a negação direta ou inexistência da forma daquilo de que a falta. Então, essa matéria, embora nunca exista sozinha, pode ser muito bem tomada como constituindo o ser concreto de qual é a base, mas chega a ser falta. Esses filósofos, por outro lado, concebem os não existentes como o grande e o pequeno igualmente, seja de forma geral ou conjunta. Então, eles também têm uma tríade do grande, do pequeno e da ideal forma, mas essa tríade é realmente muito diferente da nossa tríade de matéria, falta e forma. Pois, embora estejam tão longe de nós para reconhecer a necessidade de algum sujeito subjacente, na verdade, o grande e pequeno do qual isso consiste só pode ser equiparado à nossa matéria, e não é uma diade. É verdade que você pode agora novamente falar disso como uma diade de grande e pequeno, mas isso não faz diferença, pois o outro membro de nossa antítese, falta, é sistematicamente ignorado. Agora, nós, que distinguimos entre matéria e falta, podemos muito bem ver porque a matéria, que coopera com a forma na gênese das coisas, pode ser concebida como sua matriz ou origem. E também podemos ver como um homem que concentra sua mente no caráter negativo e defeituoso da falta pode pensar nisso como puramente inexistente. Então, se pensássemos em existência como algo augusto, bom e desejável, podemos pensar em falta como a contradição madece bem, mas da matéria como algo cuja natureza é desejar e tender em direção ao atualmente existente. Mas a escola de pensamento que estamos examinando, na medida em que identifica matéria e falta, cai na posição de representar o oposto da existência como tendência por sua própria destruição. Mas como pode a forma ou a falta realmente desejar a forma? Não a própria forma, porque tem falta disso. E não a falta, que é a antítese da forma, porque os termos de uma antítese, que são mutuamente destrutivos, não podem desejar uns aos outros. Nesse sentido, se, para tomar emprestadas suas próprias metáforas, devemos considerar a matéria como a fêmea que deseja o macho ou o obsceno desejando o honesto, o desejo não deve ser atribuído à própria falta, como tal, mas a um sujeito que é acidentalmente sujo ou feminino. Quanto à não diferenciação entre matéria e falta na escola que discutíamos, pode ser considerada tanto como perecível ou imperecível. Pois, se pensarmos nisso como o lugar vazio da escassez, isso perece, enquanto tal, pois falta exatamente o que perece nele, ao receber a forma. Mas, se considerarmos isso como a potencialidade de receber formas, não pode perecer, como tal, mas deve necessariamente estar isento tanto da corrupção quanto da geração. Pois se isso, vem a ser, deve haver algum sujeito já existente de onde proceda, é apenas o estar aí como sujeito que é precisamente o que constitui a natureza da própria matéria, de modo que deve ter sido antes de vir a ser. Pois, o que quero dizer com a matéria é precisamente o sujeito subjacente último, comum a todas as coisas da natureza, pressuposto como constituinte substantivo, não acidental. E, novamente, a destruição de uma coisa significa o desaparecimento de tudo que a constitui, exceto apenas o próprio sujeito subjacente que sua existência pressupõe. E, se ela perecer, então a coisa que isso pressupõe teria perecido com isso por antecipação antes de vir para a existência. Assim também ocorre com a matéria, mas o exame detalhado e a determinação da forma como o princípio, e a questão da sua unidade ou pluralidade, e sua natureza, singular ou plural, é o assunto da filosofia primeira. Então, adiemos até chegarmos a isso. É apenas com formas naturais e perecíveis que deveremos lidar na sequência desse tratado. Que isso baste para a demonstração da existência de princípios na natureza e a determinação do que são e em qual número. No próximo livro, devemos começar de novo com novas questões. VAS questões. VAS questões. VAS questões. VAS questões. VAS questões. VAS questões.